Bom dia, pessoal! A gente vai entrar hoje numa nova disciplina, que é a disciplina de genética. E a aula de hoje é bastante simples, porque é uma aula introdutória ao estudo da genética. Para a gente começar, vamos fazer uma definição simples do que é genética, para todo mundo ter noção do que a gente vai abordar durante o curso. Eu poderia colocar aqui que genética é o estudo da hereditariedade e da variação. Essa é uma definição super simplificada do que é genética, mas dá uma ideia para nós do que se trata. A gente vai estudar genes, características que são herdadas e como essas características variam, flutuam numa população. Se eu for dissecar essa definição de uma forma um pouquinho mais minuciosa, a gente poderia colocar da seguinte maneira. Que genética é o estudo de como as características são herdadas, de como os genes se organizam e se expressam e como eles se comportam no contexto da evolução. Como que eles sofrem alterações, recombinações e como isso se reflete no fenótipo dos animais e das pessoas. Então essa é uma definição um pouquinho mais detalhada, que ajuda a gente a entender a genética. E aqui eu vou falar um pouquinho do histórico da genética. E a primeira coisa para falar do histórico é que existem alguns registros muito rudimentares que parecem demonstrar, então isso são inferências, de que os seres humanos há muitos milhares de anos atrás, eles tentavam fazer cruzamentos de animais e plantas no sentido de obter variedades desses animais e plantas que fossem mais úteis para eles. Isso é uma inferência, então não existe uma coisa sistematizada, organizada e explícita disso, mas a gente infere que isso já acontecia em torno de 5 mil anos antes de Cristo. São os gregos que vão sistematizar, então aí eles vão escrever, descrever e deixar obras que dão claro para nós que essa ideia existia. Então características humanas que seriam herdadas por filhos, por exemplo. Que é algo que nós, na vida comum, a gente observa. Em um filho de um casal, a gente consegue observar alguma característica física, por exemplo, ou às vezes até traços de personalidade, que são muito semelhantes a um dos pais ou a um avô, por exemplo. Então isso devia estar patente também para todos os seres humanos ao longo da história. Os gregos foram os primeiros que sistematizaram isso. E a partir dessa ideia dos gregos, muito tempo depois, vai surgir a teoria preformacionista, que dizia que dentro dos nossos gametas, então espermatozoides e óvulos, teriam o que eles chamavam de homúnculo, que seria como se fosse um homem pequenininho, que bastava lá encontrar, no caso dele estar dentro do espermatozoide, bastava encontrar o óvulo para ele crescer. Então é como se a pessoa já estivesse formada. E obviamente essa ideia se estendia aos animais. Algumas vertentes diziam que esse homúnculo não estaria no espermatozoide, estaria no óvulo. É uma teoria muito curiosa essa. Mas seria uma teoria de que, na verdade, a pessoa já estava pronta, bastava crescer como se fosse uma massa de pão. E aí a gente vem para o grande evento da genética, que é um evento amplamente conhecido, que é o monge gregoriano Mendel, Gregor Mendel, que aí no século XIX ele vai fazer uma série de estudos com ervilhas e ele vai meio que lançar as bases para a genética. Esses estudos ficaram famosos, mas não naquela época. Quando o Gregor Mendel publicou esses estudos, eles ficaram desconhecidos por quase quatro décadas. Ou seja, imaginem um estudo ficar 40 anos guardado na gaveta, sem que ninguém desse importância para ele. somente aqui é uma imagem do Gregor Mendel e aqui é uma imagem das ervilhas que ele trabalhou. Então ele trabalhava com algumas características visíveis, como a cor da ervilha ou o aspecto se ela era lisa ou se ela era rugosa. Foi somente no início do século XX que os trabalhos do Mendel foram redescobertos e aí se lançou as bases da genética. Mas o Gregor Mendel é considerado o pai da genética. A gente tem aí um outro evento bem no início do século XX, que é a descoberta do sistema de tipagem sanguínea, a BO. A gente tem um outro evento também bastante próximo pelo Garrot, que ele vai descrever uma deficiência metabólica genética em que as pessoas não conseguiam metabolizar dois aminoácidos e isso resultava em uma série de sintomas que podiam inclusive levar à morte. Em 1909, o Johnson criou um termo gene, que é o termo que a gente vai usar até os dias de hoje para definir a unidade básica da hereditariedade. E o Avery demonstrou que os genes são compostos de ácidos desoxirribonucleicos, que é a composição do DNA. E aí a gente vai para a descoberta mais importante do século XX, tanto em termos de genética quanto em termos de ciência em geral, que é a estrutura física do DNA descoberta pelo Watson e Crick em 1953. Essa é uma descoberta que meio que revoluciona a ciência. Entrou para a história como uma das 100 maiores descobertas da ciência. Aqui é uma foto do Watson e Crick, que ficou famosa com o modelo genômico do DNA proposto por eles. E aqui a gente tem alguns eventos mais modernos, que é a clonagem de um mamífero, da ovelha Dolly. Já havia sido feito algumas clonagens de micro-organismos, de seres que não eram tão complexos, mas de mamífero não. Em 97, um grupo da Escócia conseguiu clonar uma ovelha, que era chamada de Dolly, e ela entrou para a história também, como o primeiro mamífero clonado. Aqui é uma foto da Dolly. E eu tenho, mais recentemente, em 2003, o sequenciamento do genoma humano. Foi um projeto que custou caro, envolveu inúmeros cientistas, foi um grande esforço coletivo, mas o genoma humano foi sequenciado. Isso foi um enorme evento na época. Eu me lembro disso. Para muitos de vocês pode parecer muito tempo, quase 20 anos atrás, mas para mim é uma coisa relativamente recente, o sequenciamento do genoma humano. E, obviamente, a partir daí, você tem o sequenciamento de inúmeras outras espécies, que até algumas já tinham sido sequenciadas, mas a do ser humano tem um impacto psicológico muito grande. E aí a pesquisa desse genoma. Só descobrir a sequência gênica, é parte do processo, e talvez seja a menor parte do processo, que é o que a gente está descobrindo. A gente ainda tem muito trabalho pela frente para entender como é que esse genoma se expressa e como é que ele resulta nas características fenotípicas que a gente tem. Aqui é uma imagemzinha de nucleotídeos. Então, o genoma humano tem esse mapa aqui, essa matriz de nucleotídeos. Esse aqui é só um trecho. E aí a gente parte para entrar um pouquinho mais na matéria em si e vem sempre a velha pergunta, para que a gente tem que estudar isso? Por que existe essa disciplina básica como a genética, assim como a gente tem imunologia, microbiologia, farmacologia e tantas outras? Qual é o papel da genética aí dentro da formação da área da saúde? Então, se a gente parar para pensar, tem inúmeros aspectos importantes. Na verdade, a genética está quase que por trás de tudo o que a gente estuda, visto que ela é a receita de bolo para fazer um ser vivo. Então, é quase que impossível hoje pensar, mesmo nas outras disciplinas, sem pensar na genética. Mas o que eu vou fazer aqui é pensar algumas coisas somente para a gente ter uma visão geral, assim, bem geral, sem descer em muitos detalhes sobre o papel da genética aí nas ciências da saúde. Um primeiro papel, e que é, aliás, um dos mais antigos, é aprimoramento de animais e plantas. Isso é uma coisa que não está restrita ao que a gente faz hoje, mas é, provavelmente, uma das coisas mais antigas relacionadas à genética. Então, o ser humano, na tentativa de obter animais mais produtivos, ou plantas mais produtivas, ele realizou cruzamentos de forma intuitiva para obter descendentes melhores. Então, a gente já fazia, na verdade, sem saber, uma espécie de seleção genética aí dos melhores para nós, que eram mais produtivos. Eu vou pegar dois exemplos que eu acho muito interessantes sobre isso. O primeiro é um exemplo animal, e aqui eu estou mostrando lobos. A gente considera que o lobo é o ancestral do nosso cão doméstico. Então, tem aí uma imagem de uma alcateia de lobos aí, olhando com um olhar nada amistoso. E o ser humano, se acredita, a partir dos lobos, ele foi fazendo cruzamentos e a gente chegou no cão doméstico. Então, foi possível modificar, não só morfologicamente, mas o comportamento desses animais. E aqui um parênteses. Quando a gente fala em domesticação, é muito comum as pessoas pensarem que domesticar é pegar um animal selvagem, pegar ele no colo, fazer um cafuné, e aí ele vai ficar calmo e ele está domesticado. Não, o processo de domesticação envolve uma outra coisa completamente diferente, que é você ir ao longo de muito tempo selecionando descendentes que tenham um comportamento mais adequado. Então, o processo de domesticação é um processo de muitos e muitos anos. Muitas vezes de milhares de anos. Pegar um animal selvagem, filhote, levar para casa e você dizer que você domesticou, você não domesticou porque ele ainda tem os genes selvagens de comportamento e ele frequentemente pode expressar isso. Então, não são raros os casos de pessoas que trazem animais silvestres para casa, selvagens, e ocorrem alguns acidentes muito sérios, de ataques. Isso está relacionado com tigres, com leões, com chimpanzés. Então, para nós aqui vamos traçar claramente o que significa a palavra domesticação. É um processo de seleção e que envolve centenas ou milhares de anos. No caso do lobo que está aqui na nossa figura, aqui em cima, é o que aconteceu. A gente foi cruzando lobos que tinham comportamentos melhores, mais fiéis, menos ariscos, menos agressivos, até que a gente chegou nisso aqui. Por exemplo, eu peguei uma espécie de cão bastante diferente de um lobo para mostrar como é poderoso o processo de seleção. Isso aqui é um shih tzu, então a gente pode perceber a diferença entre um lobo e um shih tzu, e isso só com a mão do homem e sem saber o que estava acontecendo. Sem saber que existem genes, que genes são esses, onde estão esses genes, mas só selecionando com base nas características das crias e fazendo cruzamentos ali. Esse processo aí é um pouco variável, o período que o pessoal diz que ocorreu, mas tem entre 18 mil e 30 mil anos. Então, reparem, o ser humano, sem saber exatamente a base científica do que estava fazendo, num período de tempo não muito cumprido, em termos de evolução biológica, ele conseguiu modificar um lobo em um shih tzu, que é um animal muito diferente, tanto em termos de tamanho, de morfologia e de comportamento. Então, imagine o que a natureza é capaz de fazer se você der para ela tempo suficiente. Isso aqui é uma colocação para vocês refletirem. Outro exemplo que eu acho bastante interessante é o exemplo do milho, que é uma planta. O milho que a gente conhece, ele dá uma espiga razoavelmente grande, que a gente usa para uma série de coisas, inclusive ração animal. Mas olha que interessante, o milho originalmente, que é uma planta aqui das Américas, ele tinha esse tamanho aqui, ele não era cheio de grãos, era uma coisa completamente diferente, que possivelmente, se a gente visse, não daria nada por isso. Mas a questão é que o ser humano pegou isto, foi fazendo seleção, até que o milho evoluiu e chegou nessa espiga que nós temos hoje. Isso num prazo até mais curto do que aconteceu do lobo com o cão, num prazo de 7 mil anos. Então, isso mostra a força que tem você ir gradativamente selecionando características. Outra área muito importante da genética são as doenças genéticas, que são doenças que não têm cura, porque você tem uma alteração na receita do bolo e o bolo vai sair com defeito. Não tem como modificar o bolo, porque você tem a receita de fundo ali. Só para citar algumas doenças genéticas, animais, a displasia coxo-femoral, atrofia progressiva de retina e a hemofilia, que é comum tanto a cães, por exemplo, quanto a seres humanos. O que é interessante com relação às doenças genéticas é que a gente tem duas abordagens se a gente poder entender como elas funcionam. Se eu souber que uma certa doença é genética, se eu souber quais são os genes que estão ligados a isso, que tipo de alteração eles sofrem, eu consigo fazer prevenção com base em evitar cruzamentos de determinados animais ou fazer um aconselhamento com pessoas para que elas evitem ter filhos, por exemplo. Porque se um casal, os dois, eles têm um gene recessivo de uma doença letal, uma doença séria, e existe um risco estatisticamente muito significativo da criança nascer com essa doença, você pode fazer um aconselhamento. A opção de ter ou não o filho é do casal, mas a gente tem a chance dessa intervenção. E eu tenho, mais modernamente, a possibilidade de remediação, que é um assunto muito bacana, mas muito difícil, muito complicado, que é você mexer com os genes. Então, a partir do momento que você sabe que uma determinada doença acontece pela falta de um gene, você pode tentar entregar esse gene usando, por exemplo, um vetor viral para que as células daquele animal ou daquela pessoa passem a fabricar uma determinada proteína que está faltando. E aí você consegue curar uma doença genética. Quando a gente tiver isso de forma sistemática, eficaz, vai ser uma grande revolução para os casos de doença genética. Isso é bastante interessante, mas é algo que a gente já percebeu, é bastante difícil de se fazer. Eu tenho uma outra área aí de aplicação da genética, que é a medicina veterinária legal. E eu vou dar aqui um exemplo, os exemplos são muito autoexplicativos. Vamos imaginar que você tem uma... Aqui é uma carne comum, não tem nada a ver com carne adulterada, mas vamos imaginar que uma carne é apreendida e se suspeita que ela seja uma carne de caça que é proibida. Como que a gente vai saber? Eu tenho como fazer análises genéticas sobre isso. Outra área que a gente tem é a área de diagnóstico de doenças infecciosas. Essa é uma área que a gente poderia falar muito aqui, muito, tem tudo a ver com a disciplina de microbiologia, mas eu vou fixar aqui num único ponto como exemplo que é um ponto extremamente quente que chama atenção, que é o diagnóstico da COVID-19. O diagnóstico que a gente faz via PCR, esse PCR aqui é de Polimerase Chain Reaction, isso aqui é uma prova molecular que vai fazer uma amplificação gênica e com isso eu vou poder dizer se o material clínico de determinada pessoa tem o SARS-CoV-2 ou não. Então, é uma prova fundamentalmente baseada na genética, tá certo? E é uma prova extremamente importante porque ela me diz que aquela pessoa está doente, ela está eliminando o vírus. Só para a gente deixar claro, existe uma outra prova que é baseada em características imunológicas, que são as provas sorológicas que vão tentar descobrir se tem anticorpo contra o vírus. Só que essa prova só serve para me dizer que aquela pessoa teve a doença, não que ela tenha a doença. A prova que me disse a pessoa tem é essa aqui. E a gente deve essa prova à área de genética. Outra área muito bacana relacionada à genética é a de biotecnologia. E aqui, como com outros casos, existem inúmeros exemplos, mas eu vou pegar um que ficou clássico, que é a questão do tratamento do diabetes, que é uma doença relacionada à falta ou à resistência da insulina. E eu vou mostrar aqui em um esqueminha muito simplificado como é que se resolveu a questão de produzir insulina. porque antes você precisava isolar a insulina do pâncreas de animais. Era muito trabalhoso e muito laborioso. Até que, a partir de um certo ponto em que foi possível manipular genes, a gente conseguiu pegar uma bactéria, que é o que está sendo mostrado aqui. Eu vou usar aqui uma canetinha, aqui eu tenho uma bactéria. Está certo? Os pesquisadores pegaram a sequência gênica que codifica a insulina, que é um hormônio. Então, o pessoal sabia qual era a sequência, pegou um pedacinho com esta sequência e colocou aqui no genoma dessa bactéria. Portanto, ele foi incorporado no genoma dessa bactéria e essa bactéria foi colocada para expressar esses genes. Então, ela passou a sintetizar insulina. e a partir daí eu posso purificar essa insulina que ela produz no meio de cultura e usar essa insulina para tratamento dos diabéticos. Então, esse é um exemplo de como a genética cruza o caminho com a biotecnologia. Outro campo muito interessante e que para nós hoje é essencial é o de controle epidemiológico. Mais uma vez, vou usar um exemplo aqui. vocês devem estar acompanhando nesse instante da pandemia de Covid-19 que uma das grandes preocupações que a gente tem é o aparecimento de linhagens com mutações do Sars-CoV-2. Está certo? No passado, isso acontecia também com outros vírus, só que a gente não ficava sabendo. O que ocorre é que a gente teve um avanço científico suficiente e os países ricos têm um sistema de monitoramento que permite detectar essas variantes relativamente rápido. Isso é essencial para você tomar medidas preventivas. A gente pode assistir isso quando ocorreu a variante na Inglaterra, quando ocorreu a variante da África do Sul e quando ocorreu a variante aqui lá de Manaus. A partir do momento que você sabe que existe uma variante que é mais transmissível, mais letal ou foge da resposta às vacinas que a gente está tendo hoje, você tem condições de isolar aquele lugar e impedir que ela se alastre para o restante do país. Isso é essencial, porque senão o status da pandemia vai piorar muito, vai se perder muito dinheiro e tempo com uma vacina que pode não funcionar com a nova variante. Isto só é possível graças à análise genéticas que a gente faz nos vírus que são isolados. Então o pessoal sequencia os vírus, ou seja, sequencia o RNA no caso do Sars-CoV-2 e detecta mutações ou diferenças ali nos nucleotídeos que indicam que aquela variante pode ser potencialmente perigosa. Então isso é essencialmente genética. Então esse monitoramento e essa noção do que está acontecendo só pode ser dada pela genética. Anteriormente a gente não tinha ideia do que ocorria. Outra área muito interessante, a gente vai ter uma aula disso, é farmacogenética. É a maneira como você tem, como cada indivíduo reage a determinadas drogas. só para deixar um pouquinho de curiosidade, a gente talvez venha a ter condições de fazer tratamentos altamente personalizados. Se eu tenho dois animais e um responde muito bem a uma droga e outro responde mal, eu posso elevar a dose nesse segundo animal para ter o mesmo efeito. Ou posso diminuir a dose no primeiro para ter menos efeitos colaterais. mas isso obviamente vai depender de um estudo de como aquela droga ali, ela interage naquele indivíduo com aquele perfil genético. A gente já faz isso hoje. Essa é uma aula bastante interessante, a farmacogenética. E eu tenho um tópico aqui que é meio filosófico, que a genética permitiu, que é tentar responder e aprofundar nessa pergunta do de onde viemos. por quê? Porque quando a gente vai fazer um estudo, quando se sequenciou o genoma humano, a gente teve pela primeira vez a receita de bolo completa de um determinado indivíduo, é evidente, para a gente ter uma visão panorâmica de quais eram os nossos genes. E a partir disso, a gente pôde comparar o nosso genoma com o genoma de outras espécies. e essas análises são complexas, variadas, mas o que ocorre é que a gente acabou descobrindo que o nosso genoma é 98,8% idêntico ao de um chimpanzé. Quando eu pego o nosso genoma e vou comparando com diferentes espécies animais, o que a gente observa é que quanto mais distante, mais diferente de nós, menor a identidade. Então, isso faz um sentido muito grande em termos de traçar uma árvore filogenética de nós com os animais que nos são semelhantes. Esse próximo slide, ele mostra justamente uma árvore filogenética. Nessa árvore filogenética aqui, o que a gente vê? Olha só, vou colocar em outra cor para a gente conseguir visualizar. Eu tenho o ser humano aqui, certo? e o ser humano, os chimpanzés e os bonobos, que é uma outra espécie de chimpanzé menorzinho, com um comportamento social um pouco diferente, nós com eles temos um ancestral comum aqui. Então, os nossos parentes mais próximos estão aqui. A partir daí, gorilas e todos nós temos um ancestral comum. Então, o gorila está filogeneticamente um pouquinho mais distante. Esse tipo de inferência, que era feito no passado com características anatômicas, fisiológicas, bioquímicas, hoje pode ser feito com uma precisão muito maior a partir de análises genéticas. Então, a genética permitiu uma verdadeira revolução nos estudos evolutivos e de filogenia. E esse tipo de coisa aqui se aplica não só para a gente fazer a filogenia, por exemplo, de primatas, como é o caso dessa figura aqui. Mas a filogenia é de qualquer coisa, inclusive micro-organismos. Então, eu poderia colocar aqui uma árvore filogenética do SARS-CoV-2 para a gente ver de onde ele veio. Então, as inferências que a gente tem hoje sobre qual é a provável origem do SARS-CoV-2, elas vêm graças a análises genéticas. Então, a gente tem hoje mapas filogenéticos mostrando que a origem do SARS-CoV-2 provável vem de morcegos. Isso só foi possível porque a gente pegou o vírus do morcego, pegou o SARS-CoV-2, sequenciou, comparou, colocou num programa de bioinformática que faz uma série de análises ali e ele deu como resultado a similaridade e a provável origem. Então, olha que interessante. Isso é uma coisa que seria impossível no passado. De onde veio este vírus? A gente não poderia dizer, hoje é possível e é graças à genética. Então, com isso, meio que a gente vai se encaminhando para o final e para o seguinte ponto, a genética é uma disciplina extremamente importante para múltiplas disciplinas e para a atuação dos profissionais da área da saúde. Então, eu espero que essa introdução ela seja não só uma explanação para dar uma visão geral, uma ideia, introduzir o assunto, mas ela seja também uma forma de engajar vocês nesse campo do conhecimento que é tão interessante e tão instigante e que promete tanto para o futuro. Tá certo? Então, a gente chega aqui no final e tem uma testagem associada a essa aula, vocês já sabem, e depois na aula assíncrona a gente vai ter chance de discutir vários pontos aqui colocados e responder a testagem. Tá ok, gente? Então, até lá!